E aí, gente? Tudo bom com vocês? Muito bem, muito bonito ver vocês aqui. Olha, demorou muito, deu uma trabalheira do caramba pra fazer isso aqui pra vocês, mas finalmente tá acontecendo, né? Sejam bem-vindos todos vocês. Tá bom? Novos jovenzinhos casperianos. E vocês estão empolgados pra começar as aulas? Sim! Muito bom! Na real, na minha época eu não tava tão empolgado assim, talvez, porque eu tenho um pouquinho de depressão. Mas, é porque não tinha toda essa festa, assim, do jeito que vocês estão vendo. Não tinha nem calor o show. O calor o show vai acontecer na segunda, vocês não podem perder também. Na verdade, na minha época, assim, gente, não tinha nada. Na minha época não tinha hashtag, na minha época não tinha meme, não tinha YouTube, se você tá assistindo no YouTube. Na minha época tinha fax, gente. Vocês sabem o que é fax? Tinha Bip, tinha programa fantasia. Alguém sabe o que é programa fantasia? Não! Meu Deus! Velhíssimo! Na minha época eu não tinha Priscila Yud, Priscila Yud, vocês sabem. Mas na minha época eu não era Priscila Yud, na minha época era Eliana, gente, que apresentava um de companhia. Nossa! Valeu! Na minha época tinha Gretchen, vocês lembram de Gretchen. Gretchen é atual, né? Já tá moderna agora. É hype. Ok, eu posso dizer que eu não tenho tanta familiaridade, assim, com essas coisas novas, né? Os alunos aqui que me ensinam, né, Caião? É isso mesmo, Rubem! O Caio começou aula de apresentação esses dias. Esses dias eu descobri o que era, por exemplo, resenha. O que é resenha? Vocês sabem o que é resenha? Fazer uma resenha. Não sabia disso. Eu achava que era resenha, assim, resenhar um livro. E... E eu descobri agora, né? Bate-papo, conversa. Bom, vai entender essas coisas aí de vocês de Dua Lipa. É... O que mais? Tem outras coisas, né, Caião? Que vocês têm me ensinado? Um RuPaul's. Um RuPaul's. O que mais? Ó, tem gente que gosta. Lando Del Rey Vivo. Um Top Cropped. Tem um Crush no Arroba. Um Crush no Arroba. Um Goi Bidi, That's Tudo Bom. Tem um Kondzilla. As Cove Flavors. Vocês não podem. Tem muitos que não podem. O Manual do Mundo. Professor Jubilu. Professor Jubilu é show. E vocês usaram, né, pra passar aqui. Muito bem. Caio, aliás, Caio é estudante de rádio, TV e internet. E Caio vai me ajudar. É um prazer, Rubens. Veio a caráter, né, o tênis que deu uma... Mas bom... Mandaram, mandaram. Ele vai me ajudar nesse contato doido aqui que vai acontecer com vocês hoje. Aliás, quem que sou eu? Vocês sabem quem sou eu? Prazer, eu sou Casper Líbero. Não, caralho. Eu sou Ruben... Meu Deus. Eu sou Rubens e Chara. Fica brincando aí com o Casper. Gente. É porque, assim, tem o espírito do Casper Líbero que ronda esse prédio. Vocês tomem cuidado. A gente fica brincando. Caio, daí cai essa tapadrilha em cima de você, você morre agora. E eu trabalho aqui na faculdade junto com alguns veteranos de vocês na produtora experimental de audiovisual e a gente preparou esse circo todo aqui pra poder dar as boas-vindas a vocês e apresentar umas pessoas um pouco mais de idade como eu, né, que vão ajudar vocês durante essa caminhada de quatro anos que só tá começando agora. Só que, como aqui é Casper Líbero, gente, aqui não... né, a gente vai fazer uma apresentação um pouquinho diferente pra vocês e eu vou precisar da ajuda de vocês. Tomara que eles não me matem. Certo? E falando em começo, a gente vai começar com quem dirige essa coisa toda aqui. Por favor, professor diretor Carlos Costa. Não, professor, por favor, senta mais perto de mim pra gente conversar aqui mais no Tete a Tete. Tudo bom, professor? Tudo em ordem. Professor, me explica, explica pra eles qual que é teu papel aqui na faculdade. O que que faz um diretor da faculdade? É, um diretor de faculdade faz muitas coisas. Eu, por exemplo, fiquei hoje duas horas e dez minutos esperando pra conversar com vocês. O papel de um diretor é pensar estrategicamente o futuro da instituição. O que nós devemos estar adotando, que novidades a gente pode ter pra o aprendizado e o tempo de quatro anos, que depois vocês vão dizer que foram os melhores quatro anos da vida de vocês, né? Vocês saírem muito mais preparados, muito mais estruturados do que vocês entraram. O meu trabalho é estar pensando lá na frente como vai estar o mundo daqui a quatro anos quando vocês saírem daqui. Pode ser cinco anos. Alguns alunos gostam tanto da Casper Líbero que eles ficam em DP pra continuar um ano mais na bateria, etc. Não tem a ver com bar, por exemplo. Não, também tem. Também tem, né? E é bom. Outra coisa que o diretor faz é apagar incêndio. Eu tenho um uniforme guardado lá na diretoria de aqueles caça-fantasmas pra apagar barulho, resolver problemas, né? Só que eu tenho que tomar muito cuidado pra isso ser uma parte muito pequena do meu dia, né? Acho que é isso. É isso, né? E como que os alunos podem acessá-lo? É assim, tá num corredor, você passou, vale aquele, oi, um tapinha nas costas, vale aquele aceno maçônico. Aceno maçônico? É, professor. Olha, eu gosto muito e tem alunos que... Tem uma aluna que se formou em 2009 e ela sempre manda mensagem do tipo, essa relação que eles têm comigo como professor que eu fui dela. Agora eu já não dou aula porque eu tô liberado pra dirigir, né? Para me acessar, vocês podem falar comigo no corredor, na calçada, eu não sou bicho papão, mas há um canal que é fale com a direção, é diretoria arroba casperlibero.edu.br Vocês vão ver isso daí, onde vocês escrevem problemas que vocês tenham. Agora, normalmente, o correto, o caminho correto é vocês falarem com o coordenador do curso. A Patrícia é a coordenadora de relações públicas, a Helena é a coordenadora de jornalismo, o Roberto Dugo é o coordenador de rádio, TV e internet e o Jober é o coordenador de publicidade e propaganda. Há uma quinta coordenadora, que é a Sônia Castino, que é uma coordenadoria chamada de cultura geral, que engloba todas aquelas disciplinas que não são específicas de rádio, de jornalismo, de relações públicas ou de publicidade. Então, se vocês não conseguirem resolver um problema com o professor, o professor não dando solução, vocês foram para o coordenador e não conseguiram, aí vocês avisem para o coordenador que vocês vão entrar em contato com a direção e podem escrever para mim. Eu sempre respondo. Sempre responde mesmo. Muitas das vezes eu resolvo também, quase sempre. Professor, agora sim, tem uma aspas que você queria deixar aqui para os alunos, uma mensagem final, assim? Já a mensagem final? Só que não responda agora, porque a gente vai para o nosso quadro... Olha aí, avisa! Complete a citação juvenil. Ok, professor, nós selecionamos algumas citações que são famosas para esta juventude que está aqui comigo, certo? Então, a gente vai passar ali o nosso caião, está ali comigo, né? Ele vai me ajudar. Então, você precisa completar elas e dizer de quem que é cada citação. A gente quer ver se você está ligado aí nas últimas referências culturais da garotada. Então, Caio, me ajuda nessa. Vamos para a primeira? Vamos sim, Rubens! Ok, vamos dar uma olhada aqui. Qual que é a primeira citação que a gente tem? Eu não tenho paciência para quem está... Iniciando ou começando. Ponto no professor! Ok, professor, você está indo muito bem. Próxima. Ela foi grossa, né? Ela tirou o microfone da minha jornalista e falou Eu não tenho paciência com quem está começando. Que é a nossa querida Vieira Suzana, né, gente? Todo mundo ama. Ou não. Próximo. Próximo é senta lá. Tânia. Puts, quase, professor. Foi quase. É. Alguém aqui sabe? Cláudia. Muito bem. Só que... Foi quase. Xuxa. Na trave. Foi Xuxa, meneghel. Exatamente. Muito bom. Próxima. Palmas, professor. Professor, o senhor está me surpreendendo, para ser bem honesto. Vamos para a próxima. Estava tudo meio médio. Agora está tudo meio... É feio, mas é meio merda. Muito bom. Agora quem, professor, disse isso? Vai, professor, a sua memória é maravilhosa. Thelma. Não, o T está bem presente. O T está bem presente. É com J. Jéssica. Fala Jéssica. Jéssica. Isso! Muito bem, professor. Jéssica, do Porta dos Fundos. Próxima é... Nessas suas palavras... Hum, foi um pouco difícil. Vai que está aí, professor. Chegou na sua timeline, eu tenho certeza. Nessas suas palavras... Não. Passei. Alguém sabe... Só que não fala, não fala. Se alguém souber, corre no caião e tenta responder para ganhar um prêmio. Vai. Corre, vai. É isso aí. Quem chegar primeiro aqui é que nem mercado de trabalho. Qual que é o seu nome? Beatriz. Beatriz. Mestre as suas palavras. Parça. Muito bem, só que calma, calma. Quem disse isso? Ai, meu Deus. Quem disse isso? Você acha que é fácil assim? Ai, meu Deus do céu. Vai, vai que você consegue. Não sei, não sei. Ai, que pressão, gente. Manda mais alguém aqui. Eu tenho... Quem sabe corre lá. Qual que é o seu nome? João. João, diga. MC Brinquedo. Muito bem, João. Quem? Venham aqui pegar MC Brinquedo, professor. Vamos. MC Brinquedo. Está fazendo um trabalho ótimo de pesquisa no CIP? Vocês dividam, tá? Porque é assim. É bom para ir junto. É bom para ir junto. É bom para ir junto. Agora, professor, vocês acham que o professor foi bem? Sim. Não temos dúvidas, não é verdade? Por isso, professor, é assim. Ai, meu Deus. Professor, é assim, a nossa erva aqui, infelizmente, não está tão lá, essas coisas. Então, a gente conseguiu aqui uma parceria com a Outback para você comer um petisco, né? Para, talvez, você me convidar para um jantar, assim. Nossa, que maravilha. Certo? Eu posso sortear? Lógico que pode. Quem quer? E ele foi. Bom, gente, enquanto ele entrega... Por isso. Não se mata que tem um programa inteiro ainda, para que vocês estejam vivos. Ó, gente, é o seguinte. Você que está aí no YouTube, bolinha da esquerda aqui, se inscreva no canal. Primeira miniatura que está aqui no meio, assista o programa todo na playlist. E na segunda miniatura que está à sua direita, veja a próxima entrevista. E na descrição, não esqueça, tem o manual do aluno completo, para se você tiver alguma dúvida. Muito obrigado, professor Carlos. Agradeço muito a presença. Bem-vindos aos melhores quatro anos da vida de vocês.